Mais um FS Mods, estamos aqui no mapa Farm Lapacho, saiu o vídeo dele hoje aí no canal, não esquece de dar uma conferida O link vai estar aparecendo aí no final desse vídeo, tá? Então não se preocupe, pode assistir o FS Mods aí inteirinho, tá joia? Vamos lá pessoal, vamos começar aqui com o caminhão, vamos aqui em carroça, vamos começar com o Mac Nós temos ele aqui ó, a versão R, né? É usado a toda a base do padrão do jogo, só que a frente é mais quadradona Então nós temos aqui o RS700L, 6x4, 500 cavalos de potência, nós temos o design padrão, temos o design 1 Você tem essas duas opções, escapamento duplo ou single, né? O single é um escapamento só do lado esquerdo Aí você tem a configuração do motor de 500, 650 cavalos, duas opções então Configuração aqui das rodas, nós temos o Crosstrek HD3 Dayton, Off-Road HDO Dayton E o padrão que é o híbrido alumínio, então você tem aqui essas versões Cor principal, algumas opções de cores padrões do jogo, né? E uma outra, deixa eu ver, uma cor extra que é esse tom de vermelho Você pode mudar aqui a cor do design E também a cor do outro design que é aqui em cima, em cima do capô, né? Depois nós temos aqui a versão dele, que a gente chama aí de muriçoca, né? A versão no chassi rígido, então nós temos 500 cavalos, configuração bem parecida, ó O design aqui o mesmo, escapamento, mesmas opções de escapamento Motorização também a mesma, rodas No mais aqui é tudo igual O que muda é que você tem a opção de cor da carreta granelheira em si, né? Você pode mudar aqui a cor do design, ó Com azul, por exemplo A cor do design aqui tem da capota aqui, da cobertura, né? Over, como é que eu falo mesmo? Da lona, né? Depois aqui você tem a cor do design aqui da frente E a cor principal Então aqui perde aquela cor do capô aqui em cima, né? Vamos pegar ele pra ver como é que tá o som Deve tá padrão O som padrão, o eixo dele, ó, é pra carregar a carga pesada, né? Pode ver que ele é meio inclinadão E o eixo é bem no meio da carreta Bem no meio do reboque O mais aqui é tudo igual ao padrão do jogo Blizzard 2017 Farm Truck Cameretezinha padrão do jogo, né? Porém, com algumas diferenças aqui Começando com a carroceria dela Padrão Aqui nós temos flatbed, né? Temos aqui a opção de cor Cor da roda e cor principal Então não temos a cor aqui da traseira Normalmente é preto, né? Depois nós temos pick up novamente Então são essas duas opções Opção de bulbar aqui na frente, né? Proteção Aí você tem o bulbar E tem o bulbar com a iluminação, né? O mata cachorro e também o mata cachorro com iluminação extra Temos aqui luzes Você tem luz 1, 2, 1 mais 2 e não Então a luz 1 Essa luz Deixa eu ver aqui, ó Luz Uma luz aqui, ó Bem onde que tá o bulbar, né? Então você teria que tirar o bulbar daqui Pra aparecer a luz, ó Então aí você tem essa luz aqui Luz em cima E luz em cima e aqui na frente E depois você tem Pick up bed rowbar Que seria Seria nessa aqui, ó Nessa daqui Aí você tem sim Ou não, ó Depois você tem extensão aqui Sim ou não Você tem luz aqui na traseira, ó Deixa eu tirar tudo isso aqui E Essa luz na traseira Deve ser já na outra versão Vamos ver Isso, ó Você acrescentou uma luz aqui na traseira Nessa extensão Sim ou não Configuração de roda Deixa eu ver Configurações de rodas Opções aqui, ó Essa aqui fica bacana, hein? Essa aqui é show, show Então você tem a cor da caminhonete Como eu falei E também você tem cor da roda, tá? Pessoal, dá só uma olhada Nesse reboquezinho Show, show, show Olha a largura desse reboque Vamos ver aqui Vamos desdobrar ele Reboque, ó Perfeito É o reboque ideal Pra você Transportar Maquinários Grandes, tá? Transportar uma colheitadeira aqui, ó É sossegado Olha a largura dele Olha só Ele passa aqui pros lados, ó Tá vendo? Esse é o Lizard 56 Temos aqui a cor principal, né? Por padrão começa nessa cor laranja Você tem todas as cores padrões do jogo E várias cores extras, né? Azul, preto diferenciado Mais brilhante Um vinho, né? Nem sei que cor que é isso aqui Então você tem várias cores aqui Você tem a cor do design, né? Que é aqui, ó Essa indicação que tem aqui Essa adesivação E por fim você tem também Opção de cor de roda Então dá pra montar alguma coisa No estilo John Deere Dá, né? Vamos pôr aqui, ó John Deere Aí, ó Seria mais ou menos assim Uma John Deere O New Holland seria azul e branca, né? Bem bacana O preço dela é apenas 25 mil Perfeita pra transporte de maquinários Esse é o Alpha É uma grade de disco Com 2,1 metros de largura Alpha 2.1 M Nós temos aqui os tambores Sim ou não Nós temos aqui os discos Você tem opcionais aqui dos discos, né? A adesivação Você pode tirar a adesivação Ou deixar Eu particularmente prefiro Com adesivo, né? Adoro adesivo Cor Várias opções de cores Azul, vermelho, verde Vários tons dessas cores, tá? Não tem aqui o amarelo, né? Mas esse aqui fica chique, hein? Olha só O preço dele é menos de 5 mil Creamy SE 260 Colheitadeira de batata 9,3 metros de largura 110 cavalos Pra ela Eu falei 9,3 metros? Caramba 9,3 metros cúbicos, né? Então são 9.300 litros de capacidade E 1,8 metros de largura Por 150 mil Opcionais de rodas E opções de cores de roda Granoter 280 Isso aqui é cultivador Temos aqui o design padrão E nós temos ele Com esse rolo Com aqui na frente O que é isso? É uma proteção? É uma barra de nivelamento, né? Então você tem aqui Essas opções Ele vai andando lá pra trás, ó Andando, vai andando Andando devagarzinho Tô fazendo isso aqui Pra ver até onde que ele vai Motor principal Preto Ou azul É, você vai mudando as coisas nele Ele vai andando Ele tá literalmente andando, ó Tá vindo, tá vindo, tá vindo Da hora Peckzinho da Pre-North Raptor 300 Referencial dele pro jogo Aqui você tem configuração de motor Mas principalmente Opções de cores, tá? Você tem a opção de cor principal Você tem a opção de cor aqui Do chassis E tem a opção de cor do assento E aqui tem duas opções de cores Do design E também a cor principal John Deere 9000 Series Nós temos aqui Uma forrageira da John Deere, né? Com 770 cavalos iniciais Nós temos configuração do cano médio Longo ou curto Nós temos rodas Michelin, Trelleberg, Mithas, BKT, Wernstein Todas as rodas aqui, normal, né? Beacom Lights Você tem aqui de LED Você tem o Beacon Light normal Ó, de LED é esse Então normal 2 E esse é o normal 1 Que é mais comprido Temos aqui A adesivação cinza Verde Amarela Essas opções de cores Configuração do motor Vai até 970 cavalos Na versão 9900 Opção de cor Preta Ou verde Aí aqui você muda o adesivo, né? Ela deixa do jeito que você quiser Você tem a cor do design, né? Você pode deixar ela Olha só, preto e verde Que fica muito bacana Opção de cor de roda E o preço dela aí 449.500 Trailer Autoload Pra fardos, tá? Você tem a opção aqui Com autoload e sem autoload Só passar do lado Ele começa a pegar Deixa eu passar aqui direitinho E dar a volta, ó Pegando os fardos redondos No caso, ó Bem bacana É o Lizard Trailer, né? Lizard Flatbed Trailer Você tem a configuração padrão Que não é autoload E aí você tem a opção autoload, tá? Você coloca no autoload Ela pega fardos quadrados Ou redondos Você tem o design padrão Com extensão Você tem a cor principal Você tem a cor do design Que é a parte aqui dos paralamas, né? Você tem a cor do outro design Que seria aqui a traseira, ó A cor aqui de trás Deixa eu pôr um amarelo pra você ver E você tem também Opção de cor de roda Trailerzinho Show, 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 show Pra apenas 15 mil SimTrack SimTrack Pre-Productions Olha isso Isso aqui é o quê? Um trator? É uma máquina, né? Vou chamar de máquina Essa aqui é a máquina base 420 cavalos Isso aqui é um monstro, né? Você tem a configuração padrão Você tem a configuração Adaptador A B C Tem essas opções, né? Diferente Você tem aqui a configuração das rodas, ó Comunal No Chain Tractor King Olha Show, show Ah, tá A extensão, ó É pra isso, tá? Olha aí Que bacana Você tem aqui A cobertura Ou não Configuração do motor Que vai até 80 km por hora Você tem aqui algumas opções de cores Opção do design Opção de cor da roda Cara, bacana Diferente, né? Aí você tem os engates Aqui, ó Você tem esse adaptador Você tem o design dele, ó Com painel Com proteção Capacidade Opções de cores Vários implementos aqui Diferenciados, tá? Isso aqui, ó Tanque adicional pra aumentar a capacidade das ferramentas Você tem isso aqui Que é uma Um espalhador Isso aqui é o quê? Espalhador de sal Isso aqui é um pulverizador Tá? É um tratorzão Cheio de implementos aqui Eu ainda vou ter que dar uma estudada Pra ver como que ele funciona Deixa eu salvar aqui Só pra gente entrar dentro dele aqui Diferentão, né? Super diferentão Não sei se isso aqui existe na vida real Depois Provavelmente exista, né? Por conta da marca Depois eu vou dar uma estudada E foi interessante mesmo Eu trago aqui pra vocês Silofarmer Tambora 30 Ó o nome Silofarma Tambora 30 30 mil litros de capacidade Como o nome já diz Você precisa de um trator Com pelo menos 180 cavalos Pra puxar É claro que um de 150 160 170 Vai puxar Mas o ideal é de 180 cavalos Isso aqui serve pra você fazer Ação Para as suas vacas Tem vídeo aqui no canal Ensinando como fazer, tá? 73.800 dele Nenhum opcional Granelheiro BR Granelheiro Rondon Linha R Nós temos aqui Nós temos aqui o granelheiro de dois eixos Linha R Com 25 mil litros de capacidade Você pode mudar para 30 mil litros Opção pra carregadores de fardos Três opções de carregamento de fardo, né? Essa aqui é mais alta Essa baixa Essa aqui só na plataforma Você tem as marcas das rodas Aqui Rodas padrão Meio continental Essa outra opção A marca da roda Não tem a marca em si, né? Só o desenho dela Você tem um lameiro longo Lameiro curto Aqui atrás Você tem o design Da roda Sim ou não Seria calotas Calotas mais Rodoar Você tem o arqueamento Sim ou não, né? Ai, ai Proteção lateral Sim ou não Foguinho Sim ou não Design aqui da lanterna Meia barra Meia barra E padrão É o design de toda a traseira dele aqui Você tem opção da cor principal, né? Que é da lateral Você tem a cor do chassi Olha a cor do chassi, né? Dá um vermelhão aí Deberando do seu gosto Cor do paralama Tá, ó Cor do paralama Cor da lona E por fim A cor da roda Depois nós temos aqui Esse com as mesmas opções, né? O que muda É que Esse aqui é de dois eixos Esse aqui já é de três eixos Ó, eixo elevável Frontal A capacidade aqui vai até 50 mililitros de capacidade Você tem aqui as mesmas opções Esse outro modelo aqui Qual que é a diferença desse aqui? Esse aqui é o LS Esse aqui é o LS 48 e chega até 53 mil litros de capacidade As opções também aqui São as mesmas Teste, teste, teste Gravando Small old trailer 4 mil litros de capacidade Precisa ter configuração aqui Com extensão pra 8 mil Ou então pro transporte de fardos 16 mil o preço dele De madeira De madeira Bem legal, né? Esse é o Rosta Rosta Esse é o Rosta Smash PCH 2,5 com 2,5 metros de largura, né? Você precisa de 100 cavalos Pra puxá-lo e você tem opções de cores Por um preço aí de 4 mil total Isso aqui é pra você usar aqui, ó Como trailer, né? Ó, encata como trailer Só que aí você tem o 3 pontos aqui Pra tratores que não possuem o 3 pontos Como, por exemplo, o Big Buddy Só que aí você pode usar isso aqui Pra outras coisas, né? Use aí sua cabeça Na caminhonete, por exemplo Você tem aqui opções de rodas, tá? Pessoal Olha só esse pack com vários tipos aqui de águas Tá? Ó, você tem aqui vários formatos E pra que, Kong? Primeiro você compra um lugar aí, né? Vem aqui, ó E faz um buraco, tá? Você faz um buraco, ó Afunda Tá vendo? Afunda aí, por exemplo, né? Aí depois você vem aqui em decoração Outros E aplica essa água, ó Aplica ela aqui da altura que você quer Faz um ajuste Olha, eu apliquei ela Ó, encheu de água aqui Porque tá desnivelado, tá vendo? Então ajusta numa área que você quer E taca a água Vai ficar muito bacana, ó Já tem alguns formatos prontos, né? Ó, vamos ver aqui Aqui, por exemplo, ó Você coloca aqui Colocou? Você vem aqui em paisagismo E afunda Essa área Vamos tentar Vamos ver se isso vai dar certo, ó E a água tá aqui Ah, você não consegue Aí, consegui Ó Com ela aqui Fica um pouquinho difícil De afundar, tá? Mas afunda Agora vamos inverter aqui E ajustar essa parte Pra cobrir A borda da água, né? Porque senão fica estranho Olha aí Fez um laguinho, tá vendo? Então é questão aí De usar o paisagismo Com certeza vai ter que ter Uma paciência Mas dá pra você fazer um lago Personalizar aí Tua fazenda E deixar ela Mais Mais vida, né? Dá mais vida A sua fazenda Bem bacana isso aqui Agora aqui na categoria De estruturas Você tem Machinery Hall Um galpão aí Grande, né? Isso aí dá pra instalar ele Aqui no meu No meu campo Que eu comprei Vai dar pra pôr aqui Vai ter espaço Aqui, ó Cubo aqui Machinery Hall É um galpão grande Pra guardar as maquinárias, né? Só que A porta dele Não é tão grande Como vocês podem ver Então A colheitadeira, por exemplo Não entra Se é ideal E pra você guardar Grãos, por exemplo, né? Eu acho que ficaria bacana Legal que ele não é nem novão Só que também não é muito velho Perfeito E pra fazendas Mais comuns, né? Não é aquela fazendona chique Onde você vai usar aquele galpão Da Gissel A Gissel aí Que Olha que branquinho, cara Olha que loucura Zero bala Tá vendo? Olha a diferença A Gissel Eu mostrei Vídeo aí Dessa nova marca No jogo Tem aí no canal Não esquece de dar uma olhada Já na categoria De casa de fazenda Você tem essa casa antiga Ó Uma casa bem diferente, né? Nunca vi nada parecido Os laterais dela Tem esses detalhes Um pouquinho de mofo Nela aqui, né? Você pode trocar de roupa E pode dormir Aqui na frente da casa Aqui em Silo Nós temos esse aqui, ó Multifruit E líquido Silo Tá? Então você vai poder Qualquer tipo de frutas aí E também líquidos Nesse Silo Deixa eu só confirmar a capacidade E o preço dele aqui Que eu não prestei atenção São 1 milhão de litros Né? Por 18 mil Um preço aí Super, super, super barato Ponto de vendas Você tem esse Forage Sell Point Pra você vender aí Batata, beterraba Pé no palha Ação mista Beterraba Lasca de Beterraba, né? Beterraba partida Você vende tudo Nesse ponto aqui Simples assim O último mood De hoje Não vai dar pra gente Ver aqui Mas é um dinheiro Que entra Todos os dias À 4 horas da tarde Esse dinheiro Entra De acordo com o campo Que você tá trabalhando De acordo com a dificuldade Econômica É aqui na União Nossa, buguei Na União Europeia Né? Na Alemanha, por exemplo Onde esse mood É baseado É só pra PC Você recebe Um dinheirinho aí Né? Todo ano Então nesse caso Aqui ele paga por dia É pra dar um realismo aí Mas não é a nossa Realidade aqui no Brasil Espero que vocês tenham gostado Eu vejo vocês no próximo vídeo Não esqueça de assistir Os outros vídeos aí do canal De deixar o like E se inscrever Se por algum motivo Você ainda não é inscrito Olha só como é que ficou Meu laguinho aqui Show, show Fui